Aí nosso primeiro landlord ainda, eu fui tomar banho quando eu cheguei em casa, né? Porque a gente morou com uma família de chinês. Três horas da manhã. Três da manhã eu tomo banho. Ele, não, você não pode ligar o balé, não. Como assim? Eu tô fedendo a gambá aqui. Eu não posso ligar o balé pra tomar banho? Ele, não. Ele tá tarde. Mas cada um... Aí, tipo, são essas situações no início que você fica. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Que tipo de casa era essa? Era dividida com muita gente? Era dividido com casa. Era uma família de chineses. E a gente achou mó legal, né? Ah, eu treinava inglês. Vou conversar em inglês. O chinês não fala inglês. Vou deslanchar o inglês aqui. Aí era com um casal de chineses. Aí eles tinham três filhos pequenos, né? E tinha outro casal de brasileiros que morava lá. Então a gente achou bem legal no início. O que era ruim é porque a dona da casa morava na casa. Então não tava de igual pra igual. Ela não era minha flatmate. Ela era dona da casa. Então ela criava umas regras malucas, assim. Tipo assim, ah, você não pode cozinhar aqui. Tá o horário porque vai vir não sei quem aqui. Tipo, a gente não podia sentar na sala. O quarto não tinha janela. Eram umas coisas muito malucas, assim. E pra mim foi pior porque nesse tempo, os três meses que a gente ficou lá, eu não tinha trabalho certo. Eu tava fazendo, tipo, trabalhava de clean ali, trabalhei de mind aí um tempo e tal. Mas não era um trabalho certo. Então o Rafa ia trabalhar e eu ficava só. Sentada ali aplicando. Ou eu tava na rua procurando trabalho ou eu tava em casa aplicando pra trabalho. Então, tipo, quando a gente pegou a vaga, eu falei, pô, eu vou falar inglês. Ah, onde eles são... Tipo, com a gente foram super fechados. Entendi. Então, tipo, aí eles se juntavam e fechavam ali. Ela inventava umas regras. Ah, você não pode usar isso aqui. Não pode fazer isso aqui. Ah, eu falei, velho. Aí a gente conseguiu um estúdio depois, que tanto é que esse estúdio a gente ficou até o final do intercâmbio. Foi, tipo, isso aí foi uma paz pra gente. Porque a gente ficou nesse estúdio por muito tempo. Por ajuda de uma brasileira, a Vanessa, né? Beijo, Vanessa, se estiver assistindo. Beijo, Vanessa. Porque, assim, você conhece pessoas, né, que vão virando seus amigos e vão te ajudando. E a Vanessa conseguiu essa casa pra gente. Era um estúdiozinho que a gente morou nele até o final do intercâmbio. Inclusive, até passar na rua essa semana lá pra ver. É bem nostalgia. É uma nostalgia. É tanto que o nosso último vídeo lá do canal é a gente tirando, porque a gente tinha um estúdiozinho, a gente tinha desmontando as coisas, assim. E, assim, era o primeiro sentimento da primeira casa, assim, da gente. É, porque eu e o Rafa não morava junto no Brasil. É. A gente morou aqui. Ainda tem isso, né? Tanto é que eu não assimilei a ideia que eu ia vir fazer intercâmbio e ia casar, né? Ainda teve essa onda aí. Ainda teve os desafios. Porque, cara, você sair de lá, todo mundo, né? Tudo bem, né? Final de semana, aquela parada, né? É, a de se ver todo dia. Era a única diversão que tinha lá e tal, né? Era grátis. Diversão grátis. Aí, chegar aqui e falar, ó, vou morar junto. E aí, ó, você tá com preguiça de lavar as coisas, tem que lavar. Pra mim foi bem difícil. É, bem difícil. O início, pra mim, foi difícil, porque, assim, Rafa, ele já morou, ele morava ele e o irmão, né? Um tempo. Morou um bom tempo tudo e o irmão. Depois minha mãe voltou pra casa. Só que eu sempre morei com manhinha. E, pra mim, o jeito certo de fazer era do jeito de manhinha. E eu sou filha única, então eu sou muito individualista. Então, tipo, eu achava que tinha que ser tudo do meu jeito, sabe? Ela acordava lá, fazia só o café dela. Nem chamava pra fazer café, pra tomar café. Ela falava, vamos tomar café na mesa, pô. Assim, né? É, não. Casal, né? Aí, ela tem as manias dela. Eu sou muito chata com limpeza, eu sou insultada. Aí, a gente só veio se dar conta mesmo. A mania ruim, mas a gente foi se acostumada com o tempo. Mas o início foi desafiador também. Porque eu só achei de mania. E o Intercâmbio, assim, ou ele separa você, ou ele te une mais, sabe? Então, a gente ficou bem unido e tal. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.